Na tarde desta quarta-feira, os pré-candidatos a conselheiro do Telar estevem na sede do CMDCA para participarem de uma reunião. Os temas abordados foram eleições e campanha, o que pode ser feito, o que não pode ser feito durante o período eleitoral. Foi bem discutido, foi bem debatido, é uma campanha normal, mas é uma campanha no qual existem vários critérios e eles sabem dentro dos critérios o que pode e o que não pode ser feito. Isso está, inclusive, também em sites nossos. Qualquer uma pessoa pode ter acesso e saber como um conselheiro do Telar deve tomar o seu procedimento para ser um candidato e como atuar nesta campanha que ele vai fazer. Os candidatos já estão liberados para fazer a sua campanha, até o dia 4 de outubro. Então, recebam, conversem com o seu amigo, vejam a qualificação que ele tem e, acima de tudo, gente, vamos prestar atenção na qualificação. Essa pessoa que trabalha no conselho tutelar, ela recebe uma boa remuneração pelo seu trabalho. Então, nós temos que colocar pessoas realmente em condição de darem uma retribuição dessa remuneração que o município tem para o bem comum. Então, avaliem, não vão somente pela amizade, avaliem o potencial, o que aquela pessoa pode contribuir para o meu município, o que aquele candidato pode fazer em prol da criança e do adolescente do nosso município.